O que eu quero que você entenda é que algumas vezes você pede para Deus cura-me Senhor Algumas vezes você abre a boca cheia de dente e diz Senhor muda-me Senhor Senhor arranca esse tumor de mim, Senhor limpa minha vida, Senhor sara o meu interior Deus diz ok eu vou sarar você, eu vou sarar mas a forma como eu tenho para te sarar é eu preciso te machucar Porque fiéis são as feridas do amigo Abra sua bíblia comigo em provébios capítulo 27 Provébios 27 versículo 6 Provébios 27 versículo 6 Você que está online aí compartilhe esse link, manda para o máximo de pessoas que você puder Dispare nos seus grupos de WhatsApp Provébios 27 versículo 6 Todos acharam? Quem fere por amor Mostra lealdade Mas o inimigo multiplica beijos Quem fere por amor Em algumas versões diz que o amigo faz boas feridas ou feridas fiéis, o amigo fiel Mas o inimigo multiplica beijos Você crê na voz de Deus? Jesus está aqui E ele conhece você Ele sabe quem você é Ele tem uma palavra para você Eu não tenho a mínima noção de como Você vai receber essa palavra Mas a resposta para você nessa noite Eu queria que você fechasse os olhos Nada vai te distrair Não deixa nada te distrair Daqui a pouco você vai embora e você faz suas coisas Agora é você e Deus E Deus E Deus e você Espírito Espírito que Que anda Que voa Que fala Espírito que sonda Espírito que conhece Ah, Espírito que me ama Espírito que me sonda O Senhor vê quem eu sou de verdade O Senhor sabe quem eu sou E em ti amor Em ti a vida E nós imploramos a Deus Como tu tens falado em todos os nossos encontros Fala conosco mais uma vez Mas fala de um jeito tão poderoso Que a minha alma derreta Fala de um jeito tão poderoso Que limpe o meu interior Que destrua, Senhor As minhas teimosias O meu orgulho Nós não queremos mais bater a cabeça Contra a parede Não queremos mais nos perder Fica baixinho o céu aqui, Senhor Traz o céu Traz o céu pra cá Traz a tua glória pra cá Eu te peço isso em nome de Jesus Amém Amém Existe uma diferença enorme Entre acreditar em Deus Confiar e confiar em Deus São dois verbos Completamente distintos Nós não temos problema em acreditar em Deus Mas tem hora que a gente para de aprender a importância de confiar Confiança Confiança Não é algo fácil Confiança Não é sentimental A confiança vem da constância Você conhece alguém Você começa a conviver com essa pessoa Essa pessoa começa a ser constante no seu dia a dia Você pega ônibus com ela Você pega metrô com ela Você começa a almoçar com ela E a constância Vai gerando Confiança Sem constância Não existe Confiança Com Deus é igual Você não confia em Deus Sentado numa sala de aula Você não aprende a confiar em Deus Cantando uma canção Só a constância Só o dia a dia Produz em você Confiança E quando você confia em Deus Deus é seu amigo Ele é o meu salvador Ele é o meu redentor Ele deu a vida por mim Ele perdoou os meus pecados Mas ele também é meu amigo E o texto que nós lemos em provébios Nos sugere que A gente pode ter um amigo Que nos machuque Estranho né Estranho um amigo machucar Amigo que fere Mas existem amigos que nos ferem Na realidade Na realidade É por isso que você tem que acreditar em Deus E além de acreditar Você tem que confiar em Deus Porque se você não confiar em Deus Quando o amigo fere Quando o amigo fere Você vai achar que esse amigo É inimigo Quando o amigo fere Você vai achar Que esse amigo Destrói Fala comigo Não basta acreditar em Deus Eu tenho que confiar nele Tem lugares escuros Lugares complicados da vida Lugares difíceis Que a gente vai ter que dizer Deus está doendo Mas eu confio Deus não estou entendendo Mas eu confio É muito mais que acreditar É Confiar Nós não temos problema Em acreditar Nosso problema É confiar E o texto diz Que Que tem Feridas Coloca pra mim O texto Provérbios Tem feridas Quem fere Por amor Tem alguém Que me ama Tem um amigo meu Que me fere Por Amor Em algumas versões Diz Fieis São as feridas De um amigo Eu vou te dizer uma coisa Se uma pessoa Realmente É sua amiga Ou seu amigo Ele vai ter a capacidade De te dizer a verdade Em uma amizade Verdadeira Amigos se arriscam Amigos Correm um risco De se meter Em rascadas Para te livrar De algumas Amigos Amigos Confrontam Amigos Falam a verdade Amigos Se arriscam Eu não vou deixar você Fazer papel de besta Eu tenho que te contar Eu tenho que te falar Vem cá A gente precisa conversar É uma conversa difícil É uma conversa complicada Mas eu sou seu amigo A gente tem que conversar Eu tenho que falar Que essa roupa sua Não tem nada a ver Eu tenho que falar Que seu cabelo Está ridículo Vem aqui Eu vou te falar Um negócio Que ninguém tem coragem Vem aqui Sua calça está rasgada Rapaz Está todo mundo rindo Do seu bumbum Vem cá Amigos Amigos de verdade Se arriscam Falam Não pense que seus amigos São os seguidores De facebook Ou de instagram Porque eles não apontam nada Porque Dá trabalho Se amigo Se amigo de verdade É entrar em brigas Se amigo de verdade É algumas vezes Por falar a verdade Ser desprezado É algumas vezes Por brigar Por uma razão Tomar umas invertidas Mas resposta atravessada Porque tem gente Que não quer ser seu amigo Tem gente Que só quer ser legal Com você A maioria das pessoas Elas querem ser Legais com você E a gente não quer amigo A gente quer gente legal A gente quer gente bacana Ao nosso lado A gente quer gente Bacana Gente legal Porém se você É meu amigo Você nunca vai me machucar Apenas pelo prazer De me machucar Você só vai me machucar Porque você tem um objetivo Nisso Se você é meu amigo Você não vai me machucar Por prazer Você vai me machucar Para me proteger E tem vezes Que para o meu filho Não ser Atropelado por um carro Eu tenho que empurrá-lo Para a calçada E ele vai esfolar Todo o joelho Ele vai ralar Todo o braço Mas eu livrei Do atropelamento Está entendendo? Porque eu amo Eu o empurrei Ele se feriu Ele se machucou Mas eu salvei A vida dele Eu impedi Uma morte Você empurraria Seu filho Com toda a força Para ele não ser Atropelado por um carro E tem algum problema Se ele ralar o joelho Se ele quebrar um braço Tem? Não Porque por mais que o momento Seja difícil O resultado compensa Por mais que o momento Possa trazer Arranhões Lesões Hematomas O resultado final é Ele está vivo E eu quero dizer Que algumas vezes Para te proteger Deus vai te empurrar E vai trazer Arranhões Hematomas Vai esfolar o joelho Ele vai dizer Eu te empurrei Porque eu te amo Eu te empurrei Porque eu te amo Eu te empurrei Porque eu te amo Eu te empurrei Para te salvar Eu te feri Para cuidar de você Você pode não ter gostado Do que eu estou fazendo Hoje Você pode não estar gostando Da minha atitude De te empurrar Mas amanhã Você vai apreciar A minha intenção Amanhã Você vai me agradecer Porque eu empurrei você Fieis Fieis São as feridas Do amigo Fieis São as feridas Do amigo Repita comigo Fieis São as feridas Do amigo E eu vou te dizer Algumas vezes Para te curar Deus vai te machucar Algumas vezes Para te curar Deus vai te machucar Algumas vezes Para te curar Deus vai te machucar Algumas vezes É necessário Escavar o veneno Para estancar o tóxico Algumas vezes É como se Se Deus falasse assim Olha Eu te amo tanto Mas para arrancar isso de você Eu tenho que te machucar Em Isaías 53 Versículo 5 Diz que pelas suas feridas Nós fomos Sarados Está lá na última linha Pelas suas feridas Fomos curados Feridas Que curam O preço Da minha cura Foi a ferida de Jesus Então por ser um amigo fiel Está comigo aí não? Então por ser um amigo fiel Escute Ele Ele me fere E por um curto espaço de tempo Ele me machuca Por um curto espaço de tempo Ele provoca dor Porém A minha vida completa Vai ser curada Preste atenção Existe uma diferença Entre momento E resultado Guarda isso no seu espírito Momento e resultado Repita Momento e resultado Tem horas que o momento Está nos machucando Mas o resultado Desse machucado É uma cura Tem hora que o momento Está nos ferindo Mas o resultado Dessa ferida É uma cura Tem hora que o momento Está nos moendo Mas o resultado Dessa moedura Vai estar nos curando Pensa numa cirurgia Há um tumor O que é uma cirurgia Se não um ferimento Você entra no hospital O médico pega um bisturi Ele rasga você Ele injeta droga na sua veia Ele abre um buraco em você Ele arranca o tumor Ele arranca o câncer Ele arranca o que tem que arrancar Ele te costura de novo Te põe numa sala Você está inchado Cheio de dor E aí ele entra na sala E fala o seguinte Conseguimos extrair tudo A cirurgia foi muito bem sucedida Em breve Você vai retomar A sua vida normal Mas agora Como é que eu estou? Como é que eu estou? Como é que alguém Sai de uma cirurgia? Como é que alguém Sai de uma cirurgia? Ferido gente Você está cheio de ponto Você está todo dolorido Você não consegue Virar para o lado Você está com a boca amarga Mas o médico está dizendo A cirurgia foi uma benção A cirurgia foi muito bem sucedida Você está todo machucado Está todo arrebentado Está todo costurado Mas pode confiar Esse momento de dor Vai gerar cura para você Toda cirurgia se fere para curar Toda cirurgia fere para curar Porém se você está deitado Naquela maca imóvel Cheio de medicações O médico diz Fica feliz Porque o resultado virá Eu não sei para quem eu estou pregando Mas Deus está falando Fieis são as feridas do amigo Fieis são as feridas do amigo Então o que eu quero que você entenda É que algumas vezes Você pede para Deus Cura-me Senhor Cura-me Senhor Algumas vezes você abre a boca Cheia de dente E diz Senhor Muda-me Senhor Senhor arranca esse tumor de mim Senhor limpa a minha vida Senhor sara o meu interior Deus diz Ok eu vou sarar você Eu vou sarar Mas a forma como eu tenho Para te sarar Eu preciso te machucar Eu preciso machucar você Porque fiéis são as feridas do amigo Fieis são as feridas do amigo E na vida Se você tem um amigo de verdade Ele vai te confrontar Se na vida você tem um amigo de verdade Ele vai dizer Você está fazendo isso de novo? Você não vai tomar vergonha na cara? Você não vai parar com isso? Porque ser amigo de verdade Dá trabalho Consome energia A maioria das pessoas Querem ser legais com você Poucos querem ser seus amigos Repita comigo A maioria das pessoas Só quer ser legal comigo Às vezes A gente está rodeado De tanta gente fraca Tanta gente fraca Tanta gente fraca Que são incapazes De nos empurrar E permitem que os carros da vida Nos atropelem Tem hora que a gente está rodeado De tanta gente legal Tanta gente legal Tanta gente legal Que eu estou no meio da avenida E vem um ônibus E ela não consegue Fazer eu esfolar o meu joelho Para ser livre de um atropelamento Porque ela só consegue ser legal Não consegue ser amigo Porque amigos de verdade Vão ferir você no momento Para que você seja curado Amigos de verdade Vão ferir você no momento Para que você seja curado E é por isso que é preciso confiar em Deus Porque a hora que Jesus for mudar Você te machucando Se você só acreditar e não confiar Você desvia Se você só acreditar e não confiar Você acha que ele te abandonou Se você só acreditar e não confiar Você acha que o diabo venceu Se você só acreditar e não confiar Você acha que é o inimigo Se você só acreditar e não confiar Você vai duvidar da fé Se você só acreditar e não confiar Você vai jogar tudo para o alto É por isso que você precisa, além de acreditar, você tem que confiar Porque mesmo que ele me machuque Mesmo que eu não goste do tratamento Mesmo que eu não goste do que eu estou vivendo Mesmo que seja amargo, mesmo que seja doído Eu confio Eu confio Eu confio que vai dar certo Eu confio que vai valer a pena Eu confio que esse momento amargo vai se transformar em algo lindo E é por isso que é importante, você tem que aprender sobre confiança Nas igrejas não se prega mais sobre confiança Se prega sobre adoração, sobre louvor Acredite em Deus, acredite em Deus Acredite e está tudo bem Mas de nada vale louvar, adorar, acreditar se você não confia Se você não confia que tem curas que virão de machucados Jó viu a fortuna dele ir embora Jó viu os dez filhos dele ir embora Jó viu a saúde dele ir embora Jó viu a esposa dizer para ele Você é um maldito, amaldiçoa o teu Deus e morre O momento dele é infeliz O momento dele é traumático É ferida para todo lado Mas ele sabia Que por mais que o momento esteja ruim O resultado sempre vem da mão de Deus E é por isso que ele não enlouquece Porque ainda que ele não sinta Ainda que ele não veja Ainda que ele esteja em luto Ele confia no Deus Da sua vida O Senhor me deu O Senhor tomou Bendito seja o nome do Senhor Mulher tu falas como uma louca Se eu recebi o bem de Deus Por que não receberia o mal de Deus? Levanta sua mão para cá Eu quero dizer uma coisa É um tempo de maior confiança Você tem que renovar sua confiança em Deus Você tem que renovar Você tem pedido a Deus mudança Você tem pedido a Deus uma nova vida Você tem pedido a Deus uma nova oportunidade Ir abaixar Abacai Você tem pedido a Deus Me faz de novo Me Deus me fortalece Deus está dizendo Eu tenho que fazer uma cirurgia em você Eu tenho que fazer uma cirurgia E só vai dar certo se você confiar Só vai dar certo se você gritar acima de tudo E acima de todos Que você confia em mim Seja lá o que vai acontecer No teu momento Você tem que entender Que o resultado está na minha mão Confia em mim Coloca para mim Provérbios 27,6 A Bíblia diz Que quem ama Fere Mas o inimigo O inimigo Beija O inimigo beija Lembra de Judas? Jesus está no lugar de Sêmani Qual foi o sinal Que Judas deu aos romanos Para mostrar quem era Jesus? O beijo Judas beija Jesus Para mostrar quem era Jesus Os discípulos eram parecidos E aí Judas vai lá e Porque pessoas carnais São controladas por sentimentos Pessoas carnais São controladas Por toque Mas nem todos aqueles que te tocam Te amam Nem todos aqueles que te beijam Te amam Porque o amigo fiel Fere E algumas vezes o inimigo Beija Porque enganosos São os beijos Do inimigo Escute Não é porque te beijam Que te amam Não é porque te beijam Que te amam O amor O amor fica sujo O amor fica estressado O amor fica irritado O amor fica com raiva O amor fica tenso O amor Luta Briga O amor Arregaça as mangas E vai para cima Para lutar por aquele que ama Agora o beijo Quando eu não quiser Eu te ignoro Quando eu não quiser mais Eu deixo para lá Quando você não for mais importante Para mim Vira a página Porque quem ama Confronta Quem ama Toca no assunto Quem ama Discute Quem ama Chama Para conversa O amor Faz você sujar as mãos Para impedir Que a pessoa Caia no precipício O amor Te faz pular E não importa Se vai sujar Minha roupa Ou não Eu luto Eu brigo Mas o beijo Não Você não pode dizer Que ama alguém Quando a vê se destruindo E não faz nada Você não pode dizer Que ama alguém E não brigar por ela Quando a vê caminhando Para um abismo Porque a maioria das pessoas Só estão preocupadas Em serem legais E não em curar ninguém Só queremos ser legais O que eu estou falando é Que confiar em Deus Dói A gente tem que confiar em Deus Quando dói Não é beijo Não é carinho É na ferida No curto prazo Deus fala para Abraão O seguinte Pega teu filho Leva teu filho Em cima do monte Que eu vou Eu quero que você mate O teu filho Para mim O momento é de ferida Mas qual foi o resultado? Quatro mil anos depois Eu vou falar para você Que o único homem na Bíblia Que foi chamado De pai da fé Quem foi? Abraão Abraão Porque momentos de ferida Gerou resultado Fieis são as feridas Do amigo Deus foi amigo De Abraão Deus gerou nele O que ninguém nunca gerou E você tem que aprender Sobre confiar em Deus Existem feridas fiéis Só que para confiar em Deus Fica comigo A confiança nasce do Relacionamento A confiança nasce do Convívio Você convive Você convive Você convive E aí você Confia Você convive Você convive Você convive E você Confia Vamos falar o português claro aqui Posso falar o português claro? Tem pessoas Que talvez queiram fazer sexo com você Mas não queiram ter um Não querem ter um relacionamento com você Entendeu? Tem pessoas que talvez queiram transar com você Mas não queiram Não querem viver com você E você tem que entender que existe uma diferença entre prazer e amor Enganosos são os beijos dos inimigos Enganosos são os beijos As carícias dos inimigos Alguns compensam a falta de amor com prazer Não há amor Mas a gente se enche de prazer A gente se enche de sexo A gente se enche de afeto A gente se enche de carícia A gente se enche Mas chega uma hora que a carícia O sexo O prazer não supre Só o amor Só o amor sustenta E o amor não é tão bonito como o prazer O amor é sujo O amor é firme O amor é forte O amor cai no chão O amor se lambuza O amor segura peso O amor aguenta o tranco O amor vai pra porrada Pra briga O amor diz Eu não vou abrir mão O amor diz o seguinte Você briga com a esposa Mas você não sai de casa Por que o casamento não acaba? Porque eu posso até brigar Mas eu não vou embora de casa Porque enquanto eu estiver unido Enquanto eu estiver convivendo A esperança A hora que você abre a porta E vai embora Você está dizendo Acabou tudo Acabou tudo Porque brigar é normal O amor faz brigar O amor faz discutir O amor faz O que eu não posso É ir embora de casa Porque se eu estiver convivendo Eu vou voltar a confiar Escute O fato de alguém te tocar Não quer dizer que te ama O fato de alguém pôr a mão em você Não quer dizer que te ama Os relacionamentos pra nós Hoje são muito complexos Porque a gente vê relacionamento Pela tela do celular É assim ou não é? Assim ou não? Então quando alguém aqui Me enche o saco O que eu faço? Eu paro de seguir Quando alguém É meio inconveniente O que eu faço? Eu bloqueio Quando alguém É meio atrapalhado Eu desfaço a amizade Nós aprendemos A nos relacionar Através da tela Do celular Então quando alguém Quer me machucar Quando alguém Quer me ferir Quando alguém Quer fazer mal pra mim É só eu ir bloqueando É assim ou não é? Eu vou bloqueando Eu vou silenciando Só que a gente esquece Que não dá pra bloquear o filho Não dá pra silenciar o marido Não dá pra excluir o irmão E se você não consegue Amar quem te fere Você nunca vai conseguir Amar Deus Se você não conseguir Amar quem te fere Você nunca vai conseguir Amar Deus Porque Deus vai te ferir também Deus vai te ferir Deus vai me ferir Fieis são as feridas Do amigo Na vida real Você vai ter que aprender A lidar com quem te fere Porque diferente da vida virtual Não dá pra bloquear Não dá pra sair Separando e casando Com 30 Só porque me feriu Não dá pra mudar De 10 igrejas Só porque eu não gostei De alguma coisa A vida real É diferente da vida virtual E se você não pode Ser amigo de quem te feriu Você também não pode Ser amigo de Deus Escute Estou caminhando pro fim Jesus está perto de ir embora Ele está perto de ir pro céu Ele viveu 3 anos Com os discípulos Ele ensinou E os discípulos Aprenderam a amar a Deus Convivendo Mas agora Jesus Vai embora E Jesus dá uma lição Pra eles Jesus dá uma lição De como manter o amor Firme à distância De como amar Dá pra amar à distância? Dá pra amar à distância Jesus vai ensinar Alguns parâmetros do amor Alguns parâmetros do amor Abra sua bíblia em João Capítulo 15 Fala comigo Fieis São as feridas do amigo Imortais Os beijos do inimigo Jesus diz Eu sou a videira Verdadeira E meu pai é Meu pai é o agricultor E todo ramo Que estando em mim Não dá fruto Ele corta E todo que dá fruto Ele poda Para que dê mais fruto ainda Vocês já estão limpos Pela palavra que tenho falado Olhe pra mim Jesus está dizendo Meu pai é um agricultor Meu pai é um Agricultor Quem é agricultor Planta com um propósito Todo agricultor Planta algo Porque espera colher algo A primeira ordem de Deus Pro homem no Gênesis A primeira ordem Se você for lá Foi frutifique Deus nos fez com um propósito Então a primeira coisa Que eu quero te dizer aqui É que toda ferida de Deus É pra levar você a frutificar Porque o agricultor Não joga semente Sem ter expectativa de fruto Todo agricultor Se planta É porque tem propósito Todo agricultor Se planta É porque tem propósito Eu não sei o que você pensa Sobre você Mas você não é plantado Por acaso O meu pai É o agricultor E se ele plantou Tem propósito Se ele plantou Tem propósito Então tira da sua cabeça Que você não pode ter sucesso Que você é um fracasso Tira da sua cabeça Que você nasceu Pra dar errado Que você nasceu Pra ser torto Porque todo agricultor Se planta Ele tem expectativa De um dia voltar E colher alguma coisa Daquilo que ele plantou E aí Jesus está dizendo Meu pai é o agricultor E eu sou a videira E quem está em mim Quem está em mim Não pode fazer nada Sem mim Se você arrancar A minha mão Do meu corpo O que acontece Com a minha mão Hã? Ela morre Se você tirar A minha mão Do meu corpo Ainda que eu esteja vivo A minha mão apodrece Porque a única chance Da minha mão estar viva É grudada ao meu corpo Ela não tem vida Sem o corpo Jesus diz Eu sou a videira E todo o ramo Que está Ligado a mim Ligado Está ligado a mim Está vivo Está desligado de mim Está morto É como cortar a mão Você está vivo Mas a mão morre Porque a minha vida Longe do corpo Morre Então o que Jesus está falando? A vida está no relacionamento Se você está ligado em mim Você está vivo Se você desligou de mim Você está morto A sua luta É estar ligado a mim A tua luta É estar ligado em mim Porque se você está ligado em mim O que o pai plantou Vai acontecer Se você está ligado em mim O que o agricultor plantou Vai chegar E é por isso Que o inimigo luta Com todas as forças Para separar você É por isso Que o inimigo luta Com todas as forças Para tirar você Da casa de Deus É por isso Que o inimigo luta Com todas as forças Para que você veja As feridas Como maldição E os beijos Como bênção E Deus está querendo Fazer uma cirurgia Para te curar E o diabo te beijando Para te matar Por isso Que se você Só acreditar em Deus Você está perdido Você tem que Além de acreditar Você tem que confiar Porque Deus tem hora Que não vai te beijar Tem hora Que Ele vai te machucar Tem hora Que Ele vai abrir O bisturi E fazer um rasgo De fora a fora E se você Só acreditar Você vai querer Gente legal Ao teu lado É o mesmo truque Que a serpente Usou com Eva No Éden Mesmo truque Separou Adão e Eva Do plano Porque a intenção Do diabo É desconectar Você de Deus Porque se você Se desconectar Você para de confiar Como é que você confia? Quando você convive Quando é que você confia? Quando você convive Quando você está junto Como é que você para de confiar? Quando você se distancia A serpente Fez Adão e Eva Comerem do fruto O pecado Separou Deus falou Se vocês comerem Vocês vão morrer Eu vou estar Separado de vocês É a mão que caiu Do braço Fica comigo Olha que coisa linda Já estou Fica comigo Você está comigo aí? Gente Olha aqui Eu estava pensando nisso hoje Coisa maravilhosa Deus criou os peixes E criou um ambiente Para os peixes viverem Deus criou as aves E criou um ambiente Para as aves viverem Deus criou as plantas E criou um ambiente Para as plantas viverem E eles não vivem Fora do ambiente O peixe foi criado Para estar na água Se você tirar o peixe da água Ele vai ficar É ou não é? O pássaro foi feito Para viver aonde? No céu É lá que ele vive E a planta Foi feita para viver na terra Eles são seres vivos Mas eles se limitam A viver naquele ambiente E aí quando foi Para fazer você A Bíblia diz Que Deus disse Façamos o homem A nossa imagem E semelhança Assim como um peixe Não vive fora da água Assim como uma ave Não vive fora do céu Assim como uma planta Não vive fora da terra Você também não consegue Sobreviver fora da presença de Deus Você foi feito Para estar em Deus Você foi feito Para viver com Deus Você foi feito É por isso que tem um monte De crente se debatendo É por isso que tem um monte De gente depressiva Ansiosa Desequilibrada É por isso que tem um monte De gente demoniada Porque existe um ambiente Preparado E o diabo sabe Que se ele quebrar esse ambiente Nós morremos Olha o versículo 2 Todo ramo que estando em mim João 15,2 E não dá fruto Ele corta E todo aquele que dá fruto Ele poda Para que dê mais fruto ainda Sabe o que o agricultor está fazendo? Deixa aqui Sabe o que o agricultor está fazendo? Fala comigo Redução Uns ele corta E outros ele Poda Quem não dá fruto Ele corta E quem dá fruto Ele poda O que ele está fazendo Com a videira? Ele está reduzindo a videira A maioria das pessoas Gosta de ouvir Sobre expansão Crescimento Unção Crescer Transbordar Multiplicar E Jesus está dizendo E Jesus está dizendo Não A potência da videira Não está na expansão A potência da videira Está na redução Eu diminuo Para que uma nova potência Venha Eu corto e podo Para que ela dê Mais fruto Eu reduzo Eu reduzo ela Para que ela dê Mais fruto Mais fruto Ainda Ele corta Ele poda Ele machuca Ele diminui Ele diminui Para que? Para dar mais propósito Ele diminui Para dar mais força Para dar mais finalidade Para dar mais alcance É como se ele falasse Se eu não reduzir a videira O processo Se eu não colocar dor No processo da videira Ela não aumenta A produtividade dela Então eu preciso cortar E eu preciso podar Para que ela dê Mais fruto E a gente tem dificuldade De falar em dor A gente tem pavor disso A gente ama a campanha A gente ama milagre A gente ama a porta aberta A gente ama milagre urgente Ninguém quer falar de ferida Ninguém Ninguém A gente quer pensamento positivo A gente quer sucesso A gente quer crescimento E aí vem Jesus Olhando para os discípulos E dizendo Aquele que não dá nada Porque eu não plantei você Para dar folha Eu plantei você Para dar fruto Eu corto E aquele que está bem Ai pastor Estou aqui com as minhas uvinhas Graças a Deus Estou aqui servindo a Deus Com as minhas uvinhas Maravilhosas Estou tão feliz Ai lá vem Jesus Com o machado E pega você E tua uvinha E taca o machado E fala Meu Deus Perdi minha uvinha Perdi minha uvinha Perdi Se você não confiar em Deus Você vai desviar Ninguém quer falar de ferida Mas Jesus está falando Fica comigo Jesus está falando Jesus está falando Aqui Ele está falando Ele está falando Ele está falando Aqui Ele está falando Aí em casa Ele está falando Para quem está Aí na tenda Ele está falando Para quem está Aí no hall Para ela ser mais potente Eu tenho que diminui-la Para diminui-la Eu preciso podá-la, eu preciso cortá-la Eu estou aqui com as minhas poucas uvas E daqui a pouco nem as poucas uvas me sobraram Porque a minha velocidade É lenta E Deus vai dizer Eu vou tirar essa satisfação Eu vou tirar você desse comodismo Eu vou tirar você dessa vidinha organizada Eu vou tirar você dessa vidinha boa Que você construiu Porque eu não plantei você para isso Eu não plantei você para dar folha Eu não plantei você para dar galho Eu plantei você para dar fruto E eu vou descer o machado Porque o agricultor tem plano para você O agricultor não te plantou por acaso O agricultor não te plantou para você ficar degustando meia dúzia de uvinha Há cachos que virão Há poder que virá O agricultor tem uma expectativa sobre a sua vida E ele vai ferir Ele vai mexer Ele vai reduzir Porque ele vai aumentar a tua potência Eu quero falar com você que está sofrendo aqui Eu quero falar com você que está abatido Eu quero falar com você que está aqui revoltado Fieis são as feridas do amigo Fieis são as feridas do amigo E se Deus achou por bem ferir você Confie nele Ele quer aumentar a tua potência Ele quer aumentar a tua oração Ele quer aumentar o teu fogo Ele quer aumentar a glória em você Deus manda eu te dizer Existe uma razão para eu estar te reduzindo Existe uma razão para eu estar te reduzindo Há uma intensidade que vai vir Há uma potência que vai vir Há uma força que vai vir Há um pensamento que vai vir Há uma sabedoria que vai vir Há uma inteligência que vai vir Existe uma capacidade Ei, olha para mim Nem tudo vai vir de imposição de mão Nem tudo vai vir de olho ungido Nem tudo vai vir de corredor de milagre Nem tudo vai vir de fronha ungida Algumas coisas virão de feridas Algumas coisas virão de bisturi Algumas coisas virão de luta Algumas coisas virão de ser cortado Machucado, ferido Algumas coisas virão de resultados Que você não queria Mas vai transformar você E Deus manda eu te dizer Eu estou aperfeiçoando você Eu estou diminuindo você Sim, eu estou diminuindo Eu estou diminuindo porque eu te amo Eu estou diminuindo porque o seu alcance É diferente do que você imagina Eu estou diminuindo porque o agricultor Plantou você em mim Para que você chegue mais longe Do jeito que está, não dá Eu estou diminuindo para que dê mais fruto Ele fere, mas ele se importa Ele machuca, mas ele cuida Ele está com você Porque ele quer aumentar o seu nível Ele corta para aumentar a sua produtividade Ele corta para você fazer o que nunca imaginou Ele poda para que você seja fértil Eu sei que alguns aqui estão chorando Eu sei que alguns aqui estão sangrando Eu sei que alguns aqui estão dizendo Que inferno, meu momento Eu sei que alguns estão dizendo Que humilhação, meu Deus Eu sei que alguns estão falando Mas que perseguição dos infernos Mas Deus manda dizer Algo está vindo Charabacai Algo está vindo Fieis são as feridas do amigo Algo está vindo Uma potência está vindo Olha o final do versículo 2 João 15 Olha o final Lê comigo Para Para aqui Para que dê mais Eu reduzo você Para que você dê mais fruto Eu preciso que você confie em mim Quando eu estiver te cortando Eu preciso que você confie em mim Quando eu estiver te reduzindo Eu preciso que você confie em mim Quando eu estiver te apertando Eu preciso que você entenda Que o meu amor está nisso Esquece Os carnais Querem beijos Mas quando o carro vem Eles deixam você ser atropelado Eu não Eu te empurro Sabe esse arranhão aí? Eu te livrei da morte Sabe essa ferida aí? Eu salvei você Sabe essa angústia? É consequência da cirurgia Do que eu arranquei Da tua alma É Eu arranquei Foram horas de cirurgia Para tirar esse trauma Mas eu tenho uma boa notícia A cirurgia foi bem sucedida Logo logo você vai ter alta Eu só te peço uma coisa Continua confiando em mim Continua ligado em mim O inimigo te odeia E te beija Deus te ama E te fere O inimigo te odeia E te beija Deus te ama E te fere Quer Bíblia? Eu não estou aqui Para dar a minha opinião não Você quer Bíblia? Hebreus 12 e 6 Você quer Bíblia? Vamos de Bíblia Vamos ler no 3 1, 2, 3 Pois o Senhor Disciplina quem ama E castiga Todo aqui O castigo É sinal de amor Olha para mim Jesus ficou sabendo Que Lázaro tinha morrido Perdão Que Lázaro estava doente E sabe o que ele fez? Nada Lázaro era amigo Ele não fez nada Chegou o WhatsApp de Marta e Maria Dizendo Corre para cá Meu irmão está péssimo Está quase morrendo Jesus é a cura E ele disse Não vou Eu não vou Quando Jesus chega Lázaro já está sepultado E Maria diz Se o Senhor tivesse chego aqui antes Meu irmão não tinha morrido E Jesus disse Exatamente por isso Que eu não cheguei antes Exatamente Porque se eu tivesse curado Lázaro Seria um resultado Ressuscitando Lázaro É outro resultado Eu preferi ferir vocês Para gerar um propósito maior Pareceu ruindade? Pareceu indiferença? Pareceu abandono? Mas o nome de Lázaro Hoje ecoa pelo mundo inteiro Porque eu escolhi Ferir por amor Do que beijá-lo Eu quero encerrar dizendo Agradeça a Deus Pelas reduções Que ele está fazendo Na sua vida Louve ao Senhor Pelas feridas Que ele está abrindo Pelos testes Que ele está fazendo Você passar Agradeça a Deus Você que está online Agradeça a Deus Pelos espremer Agradeça a Deus Porque a sua maior missão É se conectar à videira A sua maior conexão É ficar ligadinho nela É confiar nela O seu desafio É ficar conectado Quando nada faz sentido É ficar conectado Quando não compreende É ficar conectado É ficar conectado Quando só se perde Quando diminui Quando o machado corta Corta Fere 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 É você está discutir Com todo mundo Está tudo em Cristo Mas você está na casa de Deus Você tem que confiar Confiar em mim Essa mensagem aqui Não é à toa Essa mensagem aqui Não é do nada Eu estou te levando Para um período Que eu vou liberar Uma potência na sua vida Eu vou liberar Uma nova força Eu vou liberar Uma nova carga É ter um fruto novo Para vir E eu vou ter que mexer em você Eu vou ter que podar você Eu vou ter que cortar você E o que você vai fazer Você vai me adorar Você vai levantar a mão Vai ficar um toquinho só E você vai me adorar Vai ficar só um toquinho Ligado na videira Vai ficar só um toquinho Pequenininho Não dá nada nesse toquinho Mas ligado em mim Você vai adorar Você vai liberar aleluia Você vai liberar glória Você vai liberar poder Porque algo está prestes A acontecer Diz o Senhor Algo está prestes a chegar Há um potencial Que Deus vai liberar Presta atenção Levanta a mão para cá Deus está prestes A liberar um potencial Sobre você Há um potencial Para ser liberado Há um borbulhar Há uma unção Para vir Há algo para vir Deus está te diminuindo Deus está diminuindo Sabe porque Quem quer ser o primeiro É o último Quem se humilha É exaltado Quem é servido Quem quer ser servido Serve Você vai adorar sangrando Você vai adorar diminuindo Você vai adorar O diabo pensa Que essa redução Vai te matar O diabo pensa Que essa redução Vai te desviar E o diabo É o mentiroso Enganador Porque essa redução Não me mata Porque eu estou ligado Na videira Eu estou ligado Na videira Eu estou diminuindo, mas estou na videira Eu estou sangrando, mas estou na videira Eu estou gemendo, mas estou na videira Eu estou fazendo imodiálise, mas estou na videira Eu estou tomando remédio, mas estou na videira Eu estou contando as moedas, mas estou na videira E eu sei que esse momento vai passar E eu sei que esse momento vai passar O meu potencial vai ser liberado Levanta a mão, o potencial Algo está vindo, Deus manda dizer Algo está vindo, eu estou te cortando Tem gente que está querendo te beijar Ignora os beijos, ignora os beijos Ignora os beijos, eles não querem nada Com você, eles não querem nada Eles só querem prazer, eles só querem Tocar em você, eu te amo E eu estou brigando por você, eu estou brigando Para cumprir o plano de Deus, levanta a mão mais alto que você puder Eu quero liberar isso Antes de você nascer, Deus tem planos para você O agricultor plantou você com plano O agricultor plantou e Deus não vai desistir Até você chegar onde tem que chegar Escuta isso, levanta a mão Deus não vai parar até você chegar No seu pleno potencial Deus não vai parar até você chegar no plano Que ele tem pra você Não é essa vidinha mequetrefe que você está tendo não Não é essa alegria isopor que você está tendo não Não é essa paz artificial Deus tem vida plena Deus tem vida boa E até que você alcance o potencial que Deus tem pra você Ele vai te diminuir Ele vai te diminuir E você tem que confiar Você tem que confiar Você tem que confiar Eu estou diminuindo Mas estou aqui Está acabando Mas eu estou aqui As costas doem Mas eu estou aqui Levanta a mão Deus está aumentando a tua vida hoje Há um potencial vindo Há um potencial vindo Há um potencial vindo Deus está te empurrando Deus está te empurrando no caminhão Por isso que você ralou o braço Ele está salvando você Deixar a tarabaca Música 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 Música